Calma, Gi! Credo, você vai gostar Abra os olhos, acredite Não vai assustar Imagine coisas boas Tudo vai mudar Um passarinho aqui Parece um dragão Um elefante ali Parece um monstrão Uma estrela aqui Será que é um ladrão? Eu sei o que eu vi Calma, Gi, que eu te mostro de novo então Vem comigo, esquece o medo Eu vou te mostrar O caminho do segredo Você vai gostar Abra os olhos, acredite Não vai assustar Imagine coisas boas Tudo vai mudar Um passarinho aqui Um passarinho aqui Parece um dragão Um elefante ali Parece um monstrão Uma estrela aqui Uma estrela aqui Será que é um ladrão? Eu sei o que eu vi Calma, Gi Calma, Gi Que eu te mostro de novo então O nome do Lucas Neto O nome do Lucas Neto É muito fácil de escrever É muito fácil de escrever As letras que tem no meu nome No alfabeto você vai ver Pra escrever Pra escrever Lucas Neto É legal lembrar dos dois C's L-U-C-C-A-S-N-E-T-O Lucas Neto Lucas Neto L-U-C-C-A-S-N-E-T-O Lucas Neto O nome do Lucas Neto De longe eu já consigo ler Quem aprender o meu nome Uma dica não pode esquecer Pra escrever Lucas Neto Tem que se lembrar dos dois C's L-U-C-C-A-S-N-E-T-O Lucas Neto L-U-C-C-A-S-N-E-T-O Lucas Neto Amizade é coisa séria Amizade é coisa séria Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Amizade é coisa séria Não se compra por aí Não se compra por aí Amizade é confiança É cuidado e atenção Sou sereia e tenho amigos Amizade é meu maior tesouro Vale mais que prata Mais que ouro Amizade tem que ter valor É tão lindo É tão lindo ter amigos É tão bom de encontrar Cada amigo que a gente tem É um presente para se guardar É tão lindo ter amigos É tão bom de encontrar É tão bom de encontrar É tão bom de encontrar Cada amigo que a gente tem É um presente para se guardar Ser aventureiro Ser aventureiro Também é ser companheiro Ser aventureiro Também é ser companheiro Use o seu poder Pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro Ser aventureiro Também é ser companheiro Vamos enfrentar Custe o que custar O bem sempre vai ganhar Aventureiros Somos aventureiros Vamos lutar Qualquer batalha Vamos ganhar Me dê a mão Somos mais fortes assim Nessa missão Estamos juntos até o fim Sei que não é fácil Sempre vencer Mas eu nunca vou parar de tentar O meu coração O meu coração vai vibrar com você Nossa força vai se multiplicar Ser aventureiro Também é ser companheiro Use o seu poder Pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro Também é ser companheiro Vamos enfrentar Custe o que custar O bem sempre vai ganhar Aventureiros Somos aventureiros Vamos lutar Qualquer batalha Vamos ganhar Me dê a mão Somos mais fortes Somos mais fortes Nessa missão Estamos juntos Até o fim Sei que não é fácil Sempre vencer Mas eu nunca vou parar de tentar Mas eu nunca vou parar de tentar O meu coração vai vibrar com você Nossa força vai se multiplicar Ser aventureiro Ser aventureiro Também é ser companheiro Use o seu poder Pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro Ser aventureiro Também é ser companheiro Vamos enfrentar Curte o que custar O bem sempre vai ganhar Aventureiros Faz brilhar essa luz Eu sei de um lugar bonito Que quase ninguém vê Use a imaginação Pra encontrar Um sorriso Um sorriso de criança Me mostrou Que o amor Realiza tudo Se eu acreditar Um príncipe Um aventureiro Eu posso o que eu quiser Acredite na magia Em tudo o que fizer Faz brilhar Essa luz Deixa o dia amanhecer Faz cantar Essa voz Deixa o sonho acontecer A história mais bonita Que a gente vai viver Ela já foi escrita Por você Eu sei de um lugar bonito Que quase ninguém vê Use a imaginação Pra encontrar Um sorriso de criança Me mostrou Que o amor Realiza tudo Se eu acreditar Um príncipe Um aventureiro Eu posso o que eu quiser Eu posso o que eu quiser Acredite na magia Em tudo o que fizer Faz brilhar Essa luz Deixa o dia amanhecer Faz cantar Essa voz Deixa o sonho acontecer A história mais bonita A história mais bonita Que a gente vai viver Ela já foi escrita Por você Ela já foi escrita Eu vou gritar Por você Eu vou gritar Obrigado.